E aí, bandaiada, tudo bom? Reaper de novo na área, trazendo pra vocês mais um jogo aqui no nosso canal SingleplayerBR pra aqueles que estão aí em crise de abstinência de Stardew Valley. Dessa vez vai ser Farm Together. É um jogo aí de fazendinha, vamos dar uma olhadinha como é que é, eu tô realmente procurando. Eu tô entrando no jogo sem ter muita ideia do que fazer, vou dar umas cabeçadas e ver se eu consigo aprender e se for bom o suficiente é porque vocês já estão vendo esse vídeo aí. Bora lá então! E chegamos aqui no Farm Together, esse é o tutorial, a gente pode se mexer com o WSAD e vamos dar uma olhadinha o que tem de bom aqui, né? Ah, tá. Então saímos daqui. Você pode se mover mais rápido clicando com o botão direito, que estranho. Uê! Nice! A próxima coisa é usar a câmera, você pode mudar a distância da câmera com o C. Então vamos mudar algumas vezes pra continuar. Ah! A gente vai plantar alguns repolhos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, então a gente precisa achar uma terra que esteja vazia. Ah, shift também corre. E aí é clicar com o botão esquerdo. O botão esquerdo, shazam! Vamos ver se segurar. Não. Três. Um. Dois. Três. Ah, bem. Olha. Eu vou ser chato. Eu sabia que eu poderia colocar um aqui e um aqui, né? Que daí ia ficar bonitinho, quadradinho. Mas quer saber? Aqui, ó. Um aqui. E aí? Um aqui. É? 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 Não. Aqui. E aí? Vocês têm toque? Ótimo! A gente precisa escolher agora o que quer plantar aqui nessa linda plantaçãozinha. Deixa eu dar uma olhadinha que eu vou mostrar pra vocês. Vocês que têm toque aí, ó. Pronto. Vamos lá. Abrir a loja apertando o Q e selecionar o repolho. Este aqui. Então tá. Pra plantar a gente faz com o Q. Com o botão esquerdo, normal. Só. Lá. Aê! E a gente gasta na hora que planta. Interessante. Perfeito. Você pode parar de plantar os repolhos clicando com o botão direito. Clap. E leva um tempo aí pras colheitas crescerem. Mas a gente pode regar pra acelerar o processo. Regar é só vir aqui e clicar. Normalzinho, quando não tem nada selecionado. Eu acho. E aí a água vai. Eu não tô vendo nenhum medidor de água aqui do regador. Tem um medidor de água da plantação, mas do regador não. Você pode mover a maior parte dos itens. Além da plantação, né? A plantação eu não posso mover. Então chega no poço e aperta Z. Então escolhe o novo lugar dele. E depois aperta o botão esquerdo. Vamos ver. É Z. Z. Z? Z. É. E aí a gente vai pra algum lugar. Tipo aqui. E clica. Quanta classe. A gente pode coletar então as plantações logo logo. Então a gente precisa coletar oito. Deixa eu ver esse aqui. Ele tem um símbolo de colheita. Vamos ver o que acontece. Ué. Tipo, o poço ele gera dinheiro de alguma maneira. Acho que é grama. É. Deus sabe o que eu colho num poço. Esquisito. Era pra ser água, mas ué. Vamos ver aqui como é que tá usando o ripoio. Aí, algum de vocês tá com vontade de ir no banheiro? Ó. Vocês estão com vontade de ir no banheiro? Peraí, 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 peraí. Aí, ó. Vocês estão com vontade de ir no banheiro, gente? Então? Não estavam? Que pena. Vamos ver. Aqui tem cara de ter algumas coisas. pra colher. Tipo, esse daqui deve ser pra colher, né? Aí, a gente arranca do chão. Boa. E aí tem como plantar de novo, né? Pra plantar esse aqui. E aí a gente clica... Ah. Precisa sentar o cascudo de novo. Que mancada. Então, aí. Não, não, não. Não, é esse aqui. Tá. Shazam. Plantemos. Tem mais? A terra não está vazia, gente. Tem que tirar primeiro. E aí, pancadar a terra. De novo. Pra poder plantar. Ah, aqui tem alguns jogados. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Pera, deixa eu aproximar aqui. É só pra ficar mais chique, ó. Ó, ó. Ó, ó. A pose. Aê. As temporadas terminam em cada 17 minutos. E ele limita qual planta você pode colocar. E as árvores também podem te dar uma fruta quando uma estação específica começa. Ah, entendi. Interessante. Pera aí. Deixa eu regar aqui as plantinhas. Pra vocês ficarem aí com vontade de ir no banheiro. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. E aí quando a gente colhe, a gente já recebe dinheiro, né? É. Dinheiro que a gente recebe. E... Experiência, por algum motivo. A gente tem uma quest pra fazer. Deixa eu colher aqui. Eu quero ficar um pouquinho mais longe. Tá bom, então. A gente precisa colocar mais cenoura no chão. Vamos lá. Fazer isso. Que a gente tá... Não tem mais nada que fazer de bom da vida, né? Será que eu tenho como regar? Ah, não. Eu não tenho como regar até terminar de plantar. Quanto que eu tenho de dinheiro? 2.18k. Olha, gente. É um jogo de fazendinha e tal. Mas ele lembra muito colheita feliz, né? Aqueles joguinhos de Facebook quase. Porque... Eu não vejo mais nada aqui pra gente fazer. Bem, a princípio eu tô fazendo aqui essa quest. Mas... Eu acho que eu vou mudar logo logo. Vamos ver. E aí eu terminei de regar. Vamos começar a colher as coisas aqui que estão ficando prontas. E uma coisa que eu reparei... Opa, ganhei nível. Tá bom. Uma coisa que eu reparei é que... A gente não precisa necessariamente regar as plantas. Pra elas crescerem. Tá? Essa a gente precisa aqui... O que a gente tem que colocar antes no chão? Deixa eu ver aqui, ó. A gente tem que colocar árvore. Vamos botar as árvores aqui. Tem que ter cinco árvores. Então vamos colocar aqui, ó. Árvore a gente não precisa ter... Ah... Nenhuma... Arado a terra. Aqui as quatro. E aqui a quinta. Pronto. Vocês tem toque, gente? Tem? Vocês tem toque? Tá. Então aí, então. Eu vou deixar aqui as plantas crescendo enquanto isso. Ah, opa. Não. Ah, espaço... Eu não pulo. Que estranho. O que tem aqui? Vamos ver. Comprar propriedade com seis estrelas. Não sei nem como é que eu faço pra achar estrela aqui nesse jogo. Então quer dizer que a gente só consegue expandir a partir do momento que a gente tem dinheiro pra isso, ou qualidade, né, ó. Aqui também a gente precisa ter isso daí pra expandir. E quando a gente expandir, a gente ganha alguma coisa que já tá ali no terreno. Aparentemente... Ué, o que é aquilo lá? Tem um munho de venta? Mas eu também tô preso na minha propriedade. Eu não tenho muito o que fazer aqui. Vamos dar uma fuçada aqui. O que tem pra eu comprar? Ah, a gente tem um vegetable stand, que eu não sei pra que serve. Vende bens. Uhum. Eu posto que a gente já tem também. Vamos ver. Banheirinha. Ah, isso aqui parece ser só decoração também. Cercas e asfalto. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhadinha aqui que tem... O que a gente ganha com essa vegetable stand. Vamos lá. Aqui, fiote. Vai. Aí, vamos ver o que tem de bom. Ah, a gente ganha diamantes. Hum, que interessante. E aí a gente espera nesse jogo, né? Vamos esperar mais. Vamos regar mais. Tá durante a noite já, mas a gente não tem muito o que fazer. A não ser ficar aqui olhando. A gente ainda não consegue colher nada. Olha, tem algumas construções que parecem que tornam o jogo interessante. Mas todas elas são bem mais adiante. E assim, é um jogo que ele só vai abrir a construção com você jogando. Então, apesar de ser um jogo, ele dá aquela sensação sempre de ser alguma coisa do tipo... Ele vai aparecer... Nossa, o que que é esse aqui? Era pra comprar, né? Ah, precisa ser de outra temporada. Isso daqui dá uma impressão de ser um jogo de Facebook, não dá a impressão de ser um jogo normal que você pega pra computador e que baixa e tal. Então, eu quero dizer coisa pra, sei lá, é um social game. Aí, agora então a gente tem... Eu acredito que a gente esteja numa nova estação. Só que as cenouras que eu plantei, elas ainda não foram embora, não. As laranjeiras deram frutos. Ganhamos aí um outro nível. Vamos ver aqui. Logo, logo tá pronto também. Tá, vamos pegar aqui as cenouras. Sem maldade, gente. Tá bom, eu peguei... Faltam 17 cenouras. Eu tô com 33? Ah, e eu não vou poder plantar mais. Então, eu vou ter que esperar a próxima. Vou ter que plantar 50 amendoins. Um, dois, três, quatro. Quatro por... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dá 28 aqui nesse lote. E é isso aí, gente. Eu precisava plantar 50 amendoins. Eu abri espaço pra esses 50 amendoins. Faltou dinheiro pra isso, porque eu comprei a vendinha. Então, já acabou. E aí, olha só que maravilha. São 20 minutos pra colher cada amendoim aqui, mesmo estando com elas regadas. Cada vez que você rega uma plantação, você diminui a quantidade de tempo que você precisa esperar. Olha lá. Olha lá. Tá vendo, ó. De 19 caiu pra 17. Mas não se engane. Isso... Cara, é... Jogo de Facebook isso aqui. Então, por mais que eu veja isso daqui um dia, porque a imagem é legal. Eu acho que eles têm algumas coisas no lugar e tals, mas... Falta jogo aqui, tá? Eu acho que até agora a única coisa que a gente tem é um clicker. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu acho que o jogo não deve ter agradado mesmo. Foi um joguinho de click, mesmo. Então, vai ficar pra próxima aí um substituto pra Stardew Valley, porque não é esse aqui. E... Fica aí com a telinha de encerramento. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau. É, bandaiada. Por esse vídeo é só. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. Clica no sininho pra receber notificações quando sair vídeo novo e se chegou até aqui. Muito obrigado pela companhia, pela audiência e falou. Tchau, tchau.